Fala galera, mais um vídeo, o canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, o vídeo hoje vai ser muito especial, mano, vai ser mais ou menos uma comemoração aí pra 1 milhão e 800 mil inscritos que a gente bateu hoje aqui no canal, velho. Valeu muito, galera, vocês são muito foda, e hoje o vídeo vai ser especial pra gente relembrar um pouco o passado do canal. Antes de começar, eu quero já avisar, se você não é inscrito, tá chegando aí pra aproveitar e comemorar essa marca aí junto com a gente, se inscreve no canal aí, velho. Clica pra se inscrever, que agora é rumo a 2 milhões, falta só a meta aí de 1 milhão e 900 mil pra gente chegar aí depois, né, de 2 milhões. Vou fazer também, inclusive, tipo um daily vlog, uma coisa assim, mostrando um pouco do meu dia de hoje aqui, algumas coisas da minha casa, que muita gente pede lá no meu canal secundário. Vou deixar o link na descrição e no final do vídeo também eu relembro vocês. O vídeo hoje, galera, vai ser assistindo o meu primeiro vídeo do canal, que foi de Clash of Clans. Na época nem existia o Clash Royale ainda, e eu comecei fazendo o vídeo aí de Clash of Clans. Caralho, a intro não mudou ainda, né, velho? Fala, galera, bem-vindo. Sou novo canal PlayHard. Criei esse canal porque eu pretendo postar gameplay de alguns jogos que eu uso pra passar o tempo. Gosto muito... Mano, que isso? Será que eu tava doente nesse dia, parceiro? Que lombeira é essa que eu tô falando, mano? Que voz de quem acordou agora, parceiro? Que doideira é essa, mano? Vamos continuar vendo aqui. Eu tô explicando por que eu comecei o canal. Vamos assistir aqui. Bastante de jogar For Fun. Não tenho objetivo em competir, nem ganhar dinheiro com isso. Quero trazer pra vocês dicas dos jogos que eu curto. O que eu faço pra evoluir. Como jogar melhor. Coisas que pouca gente sabe. Mano, que vila é essa, velho? Que vila é essa aqui, velho? Mas pouca gente sabe como que funciona realmente... Centro de Vila 8, Muro da Barbie, parceiro. Só o Muro da Barbie e eu querendo dar dica pra galera. Vê se pode uma coisa dessa. Já era noob desde o começo do canal, mano. A primeira dica que eu posso dar é que se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre Clash of Clans, vocês têm que se inscrever no canal do Gordinho Clash of... Velho, se inscrever no canal do Gordinho, mano. Eu lembro que a primeira pessoa que divulgou meu canal foi o Gordinho Clash. Na época, pra quem não sabe, ele começou com os vídeos de Clash of Clans praticamente aqui no YouTube brasileiro. Ninguém tinha nada de inscrito e ele tinha 10, 15 mil inscritos. Então ele era muito foda aí. Até hoje ele é foda, né, mano? Ele parou com o canal há um tempo, mas essa semana, inclusive, ele tá voltando com o canal. Então pesquisa Gordinho Clash, você vai ver lá que ele tá voltando com os vídeos. E eu lembro que ele divulgou meu canal, ele mandou no grupo do Face dele que ele tinha. E me rendeu meus primeiros 500 inscritos aí. Isso me ajudou muito, com certeza. Clash of Clans aqui no YouTube, é só pesquisar Gordinho Clash of Clans. Vou deixar o link na descrição, qualquer coisa. E é um ótimo canal, tem muito conteúdo. Ele posta só vídeos sobre Clash of Clans. Se você tá começando, se você já é mais avançado, tem tudo que você precisa saber lá. Outra dica, se você entende de inglês, você pode pesquisar no Google Clash of Clans Wikia. Que é tipo a Wikipedia da Clash of Clans. Esse site é bom, até hoje eu entro lá. Que é todo em inglês, mas tem muito conteúdo. Tem toda a informação que você precisa. O que foi que fez a cortada preta, mano? Cortei e ficou preto um segundo. Quem faz isso, velho? Que doideira é essa? Mas tô curtindo. O que tá foda é a voz, né, mano? A voz de sono que eu tava nesse vídeo aí. Eu tava meio com vergonha, eu acho. Pra você que nunca jogou, tá começando agora, não vai adiantar nada eu explicar olhando essa vila aqui, que já é minha vila, tem quatro meses quase de criação. E tá bem evoluída, então... Tá bem evoluída, velho. Eu falei tipo assim, pô, pra você que nunca jogou ainda, não vai rolar você ver a minha vila aqui, que já é bichona, já é top. Mano, você pega pra comparar essa vila com a minha vila hoje, meu Deus do céu, que lixo é esse, velho? Mas beleza, continuar. Vou procurar uma vila mais do nível iniciante. Pra que eu possa explicar como que funciona o jogo, o que que você tem que fazer no começo e qual a melhor estratégia pra que você consiga evoluir de uma forma efetiva. Tem bárbaro nível 1 ali na minha vila. Vou cortar aqui e já já encontro uma vila iniciante pra vocês. Até hoje eu falo isso, vou cortar aqui e já já eu volto. Galera, achei essa vila aqui, jogadora Thay, ou jogador, não sei, que vai ficar tranquilo pra mostrar pra vocês o básico do jogo, o que que funciona, como que funciona, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer no começo. E a partir disso, vocês vão conseguir seguir tranquilo e ficar bom no negócio. Ficar bom no negócio. Pra quem não conhece, você tem vários edifícios pra construir, você tem coletores de elixir e mina de ouro, que são os recursos do jogo. Você vai utilizar eles pra aumentar o nível dos seus edifícios, construir novos edifícios ou construir novas tropas. E no começo do jogo, muita gente preocupa em atualizar centro da vila, atualizar centro da vila. Na época todo mundo fazia isso, velho. Mas o mais importante que muita gente não sabe, não entende, ou sabe, mas não quer fazer porque quer atualizar o centro da vila, é que você tem que atualizar suas defesas. Então sempre, sempre antes de você atualizar o centro da vila, você confere se todas as defesas estão no nível máximo. Até o muro, tem que estar tudo no nível máximo. Bom que eu falo pra galera, o pato é um muro e minha vila tava CV8 com o muro da Barbie, velho. Então não fazia muito sentido. Se você tem um centro da vila nível baixo e uma vila muito evoluída, com certeza você vai ter superioridade contra todas as outras vilas e vai conseguir juntar muito mais elixir e muito mais outros. Então não se esqueçam. Primeira coisa que você deve fazer é juntar recursos pra aumentar as defesas. Uma coisa importante a fazer também é construir um laboratório pra aumentar o nível de suas tropas. Porque na hora que você vai atacar, eu vou mostrar mais pra frente os ataques, como que funciona. Mas fique sabendo que quando você vai atacar, você vai precisar das tropas mais fortes possíveis. Então evolua suas defesas ao máximo, mas fique esperto pra evoluir suas tropas. Fique esperto. Porque elas são 50% do seu ataque. Os outros 50% é como você vai distribuí-las pra fazer um ataque bem estruturado ou não. Nossa, é um filósofo. É Bruno PH filósofo, parceiro. 50% é as tropas, 50% é o jogador pra chegar no sucesso e atingir seu objetivo. E dar 100% na vila do inimigo. Tô falando aqui de evoluir as defesas, evoluir tropa. Mas pra quem nunca jogou, não sabe como que funciona. Quando você coloca pra evoluir um edifício ou atualizar a tropa pro próximo nível, gasta tempo. Por exemplo, eu posso atualizar esse morteiro do nível 1 pro nível 2. Gasta cerca de 8 horas. Esse tempo passa enquanto você não tá jogando. Por exemplo, meia-noite eu coloco pra atualizar, 8 horas da manhã tá pronto, independente se eu tô jogando ou não. Isso é importante porque, dando a prioridade certa pros edifícios, você vai conseguir evoluir o que você precisa mais antes e deixar coisas que você não precisa tanto pra evoluir depois. Que nem em mina de ouro e coletor de elixir. Que mais pra frente do jogo é quase inútil. Isso é verdade. Porque se não precisa evoluir no começo, você vai tá perdendo seu tempo. Evolua as defesas e tropas. É porque eu farmava muito na época, né? Então eu nem usava muito mina e coletor. O que é importante é que, no começo do jogo, você tem dois construtores disponíveis. Aqui, cabana dos construtores. Duas cabanas dos construtores disponíveis. Ou seja, você só pode atualizar ao mesmo tempo duas construções. Você não pode atualizar mais que duas porque você só tem dois construtores disponíveis. Você pode conseguir até sim, mas pra isso você vai ter que comprar gemas com dinheiro de verdade e comprar os construtores adicionais. Mas, na minha opinião, é um investimento que, pra quem gostou do jogo, vale a pena porque vai acelerar 200% o seu progresso no jogo. Verdade, até hoje concordo com isso. Falando um pouco mais sobre as tropas, você pode ver aqui, que no acampamento, onde as tropas ficam esperando até você fazer um ataque, tem vários tipos de personagens. Tem bárbaros, goblins, arqueiras. Isso é uma parte interessante do jogo. Porque ele tem vários tipos de tropas que adotam suas vantagens e desvantagens. Olha o dragão como é que era, mano. Você sabe utilizar da melhor maneira possível essas tropas pra conseguir fazer um ataque bem sucedido. A última parte que eu gostaria de falar aqui é sobre como você organiza sua aldeia. Sua aldeia? Sua aldeia? Que é conhecida como layouts. Layouts, pra tradução em português, ficaria mais ou menos o estilo, a distribuição da sua aldeia. E é um ponto bastante discutido por jogadores de nível mais alto porque, praticamente, esse é o layout que vai decidir se você vai vencer ou não uma defesa quando... um outro jogador de atacar. E esses layouts você pode encontrar em muitos sites da internet já prontos. É, sites eu usei muito. Ou fazer o seu próprio. Você distribui os prédios e muros da maneira que você achar melhor e vê se vai conseguir resistir aos ataques. Se não tiver conseguindo, vai na internet, procura um layout, copia. Você vai ver como vai funcionar. Essa dica é boa, até hoje funciona. Analisando rapidamente, pra vocês terem uma ideia, o layout dessa vila aqui, tá bem mal feito. Muito mal feito mesmo, porque as defesas estão muito concentradas desse lado aqui, acho que ele estava na esperança de que alguém tentasse entrar por aqui, roubar os recursos dele. Mas essas três defesas aqui não dão conta do tanto de tropas disponíveis pra atacar no começo do jogo. Então, o que você tem que fazer? Pegar todos esses muros e cercar cada defesa, cercar cada armazenagem de elixir e de ouro que você seguir. Mas dessa forma, as tropas vão perder tempo atacando os muros, enquanto suas defesas atacam essas tropas. Então, resumindo, pra fazer seu layout no começo do jogo, proteja o morteiro, coloque o muro em volta do morteiro, coloque ele no meio de fogo, as outras defesas com o muro em volta delas, as armazenagens de ouro em volta das defesas e, por último, a mina de ouro com o coletor de elixir. Não precisa proteger isso no começo, pode deixar do lado de fora, rodeando sua vila, que não vai te custar muito. E de forma nenhuma, faça que nem esse jogador fez, que fez um quadradão e colocou tudo lá dentro, porque o muro não serve praticamente pra nada. Se ele largar as tropas dele aqui, vai quebrar esse muro, vai enzerar tranquilo, não serviu pra nada o muro. Isso aí, play hard, bom, bom vídeo. Toma meu like. Galera, pra começar, eu acho que tá bom conseguir dar umas dicas pra quem tá começando no jogo, pra quem não entende direito. Os próximos vídeos eu vou começar a falar mais especificamente pra quem tá mais ou menos do meu nível, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima. umas estratégias de ataque boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, que sono que tá me dando nesse vídeo. Ou seja, qualquer sugestão que vocês postarem nos comentários, eu vou seguir com certeza. É muito importante que vocês comentem. Tá dando umas cortadas no meio do áudio, velho. Falando o que ficou bom, o que ficou ruim. Eu sei que esse vídeo ficou meio parado, porque eu fui... Eu sei que esse vídeo ficou meio parado. Por quê? Porque parece que eu tô com sono, caralho. Lógico que ficou parado, é como é que eu tô falando aqui nesse vídeo. Vou explicar mesmo como funciona, não tinha muito o que fazer. Mas nos próximos, eu vou falar menos e jogar mais. Vou atacar mais. Isso eu fiz pra ser assim. No começo, eu queria explicar um pouco sobre o jogo, pra quem nunca jogou. E no próximo vídeo, pode ter certeza que o pau vai quebrar de acordo. Aí você já começa a ver. Um de leve aí, de insanidade, né mano? Um leve aí, detalhe da insanidade brotando na última cena desse vídeo. Se inscrevam, dêem um like. Vai ajudar bastante. Valeu, grande abraço. Se inscreve, dá um like. Olha esse final, mano. Esse final eu não uso ele há muito tempo. Olha o logo do canal antigo. Vocês viram passar ali também? Olha lá, ó. Logo do canal antigo. Mano, muito top, muito top. Vocês repararam que no final começou a brotar uma insanidade já no garoto, parceiro. No famoso aí, Bruno PH, que vocês conhecem hoje em dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu continuei assistindo alguns vídeos aqui. E peguei o meu quarto vídeo do canal. Esses vídeos, infelizmente, não existem. Porque eu tive que deletar vários vídeos. Porque eu tomei um monte de strike aí. Perdi todos os vídeos do canal. O canal já passou por cada coisa, mano. Mas mesmo assim, a gente tá aí sempre tentando melhorar. A intro aí. A intro, mesma coisa até hoje. E olha só agora o começo. Fala, galera. Mais um vídeo. Canal PlayHard. Canal mais insano do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, já conhece o canal. Já é inscrito. Já é insano. Tá ligado que eu vou começar uma nova série hoje. Aí sim, cara. É isso que é PlayHard, parceiro. Eu vou visitar aí os meus clãs. Pra quem não sabe, eu tenho quatro clãs até o momento. PlayHard 1, PlayHard 2. PlayHard 3 e PlayHard 4. PlayHard 1 não, né? Só PlayHard mesmo, que é o clã principal aí. Que é o que eu tô participando no momento. E enquanto eu estiver visitando os clãs aí, eu vou doar umas tropas pra galera. Vou ver se eu consigo doar a bruxa aí pra galera. Porra, você é um bichão, PlayHard. Você vai doar a bruxa pra galera. Eu lembro que eu tinha desbloqueado a bruxa, eu acho, agora. Tinha gemado ela, sei lá. Tava felizão com ela na época. E enquanto isso, eu vou analisar umas vilas de alguns membros do clã. Não vai dar pra analisar de todo mundo, porque o vídeo já vai ficar grande. Tô achando que o vídeo vai demorar aí uns 15 a 20 minutos. E uma coisa, mano. Reparem o tanto que meus muros já melhoraram. De diferença do primeiro pro quarto vídeo, foi quase três semanas, velho. Que eu fiquei jogando direto. Porque eu lançava um vídeo por semana na época. Dois vídeos por semana no máximo. Então teve muito tempo pra eu farmar esses muros. Hoje em dia, quatro vídeos eu lanço em quatro dias, basicamente. Olha só, galera do clã PlayHard, mano. Se você ver aqui na lista de membros, tem gente que até hoje, até esse mês, estão jogando com a gente aí. Tuts Fone estava no clã há pouco tempo. O premiado tá até hoje. Tem mais aí. A esposa do premiado tá no clã até hoje também, a Ramabli. O fodasco que eu lembro muito dele. Vocês vão ver o Pedro Daniel. Até hoje eu converso com ele. E Pierro, líder do PH3. Nessa época aí, o pessoal que entrou bem no começo era o Tessil. Tem o Ed também, Eddar CC. Que até hoje eu converso com ele. Tem gente que é muito antiga aí no clã. E até hoje, eles estão jogando comigo, velho. Galera, esse vídeo ficou bem longo até. Eu acho que eu vou cortar algumas partes. Não vou deixar o vídeo inteiro rolando, porque ele é bem chato. Mas se você curtiu, deixa um like aí. Como eu falei, eu ia lembrar vocês no final do vídeo. Confere meu canal secundário, mano. Eu mudei o nome dele pra canal Insanamente Bruno PH. Que eu vou fazer alguns vlogs, algumas gameplays variadas. Se inscreve lá, que vai me ajudar muito, velho. Confere o link na descrição aí. Se você curtir, se inscreve lá. Tamo junto, então. Canal Pay Hard. Valeu, é nóis. Fui.